Olá, meu amado, minha amada, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 22 de agosto e nós seguimos juntos aqui no nosso Diário Espiritual da Fé, acompanhando os parágrafos do livro Imitação de Cristo. Hoje nós vamos com muito carinho ler as reflexões, ler e meditar, as reflexões que ficam no finalzinho do capítulo 21. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Reflexões Observa este mercador do Evangelho que busca pérolas. Quando encontra uma de grande valor e excelência, vai e vende tudo o que tem para comprá-la. Assim, agem todos os seres humanos. Cada um busca a sorte e a felicidade. Mas nenhum a encontra, senão aquele que encontra esta pérola preciosa do puro amor de Deus. E tendo-a encontrado, vende tudo o que tem para adquiri-la. É verdade que o ser humano foi criado para gozar a felicidade. E a felicidade tem tanta relação e conformidade com o coração do ser humano, que ele não pode encontrar repouso a não ser possuindo-a. Mas a desgraça é que os seres humanos colocam sua felicidade, cada um, no que ama. Uns na volúpia, outros nas riquezas e outros ainda nas honras e dignidades. Mas eles se enganam, porque tudo isto não é absolutamente capaz de saciar e contentar o seu coração. São Bernardo diz isto muito bem. Tua alma, ó homem, é tão grande que nenhuma coisa pode enchê-la nem satisfazê-la, senão Deus. Podemos ver a experiência disto em Alexandre o Grande, o qual, depois de ter subjugado quase toda a terra a seu império, mesmo assim não ficou contente. Pois um certo filósofo, tendo-o feito acreditar que ainda havia outros mundos, além dos já conquistados, ele se pôs a chorar porque achava que não podia conquistar todos. Veja, é o que a gente tem falado aqui todos os dias, né? São Bernardo diz, Nada pode preencher o seu coração a não ser Deus, porque a alma é muito grande. E aqui ele dá o exemplo de Alexandre o Grande. O grande conquistador, que conquistou tudo. Ele foi o cara, assim, que teve mais conquistas, né? Vários impérios ficaram sob o seu domínio. No entanto, ele chorava. Não estava feliz. Você pode pegar o homem mais bilionário do mundo. Se ele não tiver o coração dele com Deus, preenchido por Deus, de nada vai valer pra ele essa riqueza toda. Nenhum dinheiro pode comprar a felicidade. Nenhum dinheiro compra uma família. Nenhum dinheiro compra o coração que precisa ser preenchido pela graça de Deus. Então, amados, que nós possamos considerar sempre isso e buscar o nosso verdadeiro tesouro, a nossa pérola preciosa, que é Jesus Cristo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.